GAMERS! Estou de volta com novos vídeos ao canal! É verdade, faz quase duas semanas, mas houve uma boa razão para isso. Para quem me segue aqui na comunidade do YouTube, eu postei lá que é a minha fonte de alimentação do meu PC. Bem, deu o berro e deu. Eu tive uma semana à espera que ela viesse. Ela veio nesta sexta-feira, ou melhor, eu fui buscá-la, já está instalado e está tudo a funcionar. E eu quero começar o meu regresso com um jogo novo com o nome Garden Life A Cozy Simulator. E eu quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave do jogo. Garden Life Simulator é um daqueles jogos fofinhos, queridos e simplesmente incríveis para tu poderes relaxar depois de um dia agitado de trabalho ou da escola, respirar fundo e aproveitar o ambiente sereno do teu jardim com umas cores incrivelmente bonitas. E em Garden Life também vais poder conhecer algumas personagens bastante divertidas. Aliás, nós temos que ajudar estes nossos amigáveis vizinhos ao atender aos seus pedidos de jardinagem, o que vai fazer com que nós possamos ganhar dinheiro para podermos expandir mais o nosso jardim e poder comprar sementos e outras coisas para podermos efeitar ele. E claro, nós podemos desenhar o jardim dos nossos sonhos. Se vieres a gostar deste vídeo, gamers, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda muito. E se estiveres interessado no jogo, bem, dá uma vista de olhos por ti mesmo. E deixa-me que diga, eu estou-te a dizer isto tudo, não é à toa. Eu tenho quase 3 horas do que eu experimentei do jogo. Por isso, eu realmente gostei bastante deste joguinho. Com isso dito, vamos então ver como é que está o começo da história de Garden Life, a Cozy Simulator. Ou se quiseres, podes experimentar o modo criativo, que eu penso que seja exatamente a mesma coisa, mas sem o enredo da história. Tchau, tchau. Isso é por isso que estamos procurando de alguém novo para tomar as ruas e trazer alguma vida de volta para este jardim de comunidade. Todos estão super animados para te conhecer. De qualquer forma, esta é a adreça para o jardim. Eu te conheço lá para te levar e correr. Eu não quero ficar em frente a mim, mas eu sei que eu falo para todos nós quando eu digo que eu não posso esperar para ver o que você faz. Obrigada, Jasmine. Olá, Jasmine. O meu nome é Jogador Playz e é um prazer conhecerte e tratar conta dos teus arbustos. E vamos lá começar o nosso novo trabalho como jardineiro. Este vai ser o meu jardim, este vai ser a paragem onde nós vamos terminar o dia e ali ao fundo vai ser a vila que nós temos que ir visitar para poder comprar sementes, gerir a nossa própria loja e conhecer novos NPCs e arranjar também trabalhos. Então, que bela, bela árvore que temos aqui logo no meio e o jardim está umas pelunca. É, estou a ver. Bem, eu não sei se irei sair muito bem, mas eu irei tentar o meu melhor com o meu dedo verde que eu não tenho. Sim, fará um trabalho mais rápido, mas também não demora assim tanto tempo para arrancar estas ervas. Eu, sinceramente, no meu save de 3 horas nunca deixei nenhuma erva daninha, mas o que ela diz faz sentido. Se tiveres ervas daninhas, ou pelo menos uma ou duas, elas vão atrair as infestações que as tuas plantas podem apanhar, mas também se tiveres muitas vão roubar água às plantas, tens de carregar mais vezes. Só que, na realidade, tu podes comprar, ou aliás, é grátis no jogo, tu podes comprar o produto ou o repelente que vai afastar as tuas pragas, ou as pragas não são tuas, das tuas plantas. O que também não é uma coisa muito difícil de fazer, por isso eu normalmente arranco todas as minhas ervas daninhas. Já irei tratar disso. Ok, mas antes de eu fazer isso, vamos continuar aqui a arrancar. Depois vamos transformar estas folhas todas em composto, estas ervas daninhas também, o que nos vai dar um fertilizante super rápido para produzirmos flores muito mais depressa. O composto vai estar aqui, é só abri-lo e despejarem tudo cá dentro. A cada pilha de 300, tu vais ter um frasco de fertilizante cheio. Isto normalmente é de um dia para o outro. Se tu tivesse este aqui só com 73, tu não vais ter isto cheio, irá estar em um quarto. Mas também não há crise, podes utilizar na mesma. O último bit of clean-up. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. O que também nos vai dar sementes. It's a shame none of the plants made it. But their seeds should still be salvageable. É, eu espero que sim. Agora, eu vou querer também arrancar estas pedras. Não é que faça parte da missão, mas nós vamos ter aqui uma espécie de construção no jogo, onde podemos construir alguns acessórios para efeitar o nosso jardim. Estas pedras são cruciais para isso. Só que não existem só as pedras aqui no teu jardim. Se tu vieres aqui à parte fora do teu jardim, por exemplo, já logo aqui, tu podes também arrancar estas pedras. Vais ter mais ali à frente. Por isso, não é só as que estão aqui dentro. Aproveita para poderes apanhar elas. Agora, vamos também aqui remover umas plantas, senão não consigo pegar estas pedras. E ganhámos as sementes. Uma coisa que vai acontecer é que tu podes, por exemplo, plantar rosas vermelhas. E quando a rosa estiver assim a brilhar, vai-te dizer que tu tens uma semente. Mas se estiver a brilhar com uma cor diferente, tu vais ganhar uma semente da rosa, mas com uma variante diferente na cor. podes até ter uma rosa ou uma semente de rosa cor-de-rosa em vez de ter uma semente de rosa vermelha. E a última planta morta. Boa, temos umas quantas sementes e temos também calhaus. Ah, dá imenso jeito. Ah, quase tudo. Ela tem um limite de espaço, infelizmente. Nós podemos abri-la e podemos agora colocar cá as pedras. Ou depois podemos colocá-la nos armários, mas por agora vou deixá-las aqui. E também temos agora umas sementes. Eu acho que há suficiente espaço para começar a plantar agora. É isso mesmo. Os árvores precisam de um pouco de espaço para poder crescer de forma adequada. Algumas mais do que outros. Ou seja, você pode plantá-las em qualquer lugar. Eu deixei o livro de planta de robin na árvore, também. Se você não está seguro de o que uma planta precisa, você provavelmente pode encontrar-a lá. Ok, mas por agora não vou para já ler. Uma dica que eu te quero dar. Rosas. O arbusto da rosa ocupa imenso, mas imenso espaço. Por isso, tu queres plantar, por exemplo, esta aqui e depois vais querer deixar um bom espaço entre elas porque senão vais deixar elas realmente todas juntas. Eu vou-te mostrar como é que está o meu outro jardim só para te veres aquilo que eu estou-te a dizer. O que não ficou tão bom como eu penso que este vai ficar porque eu realmente não deixo espaço para os arbustos. Agora, estas como são mais pequeninas e são flores, não são arbustos, eu posso deixá-las com um espaço muito menor. Por agora vou colocá-las aqui bem perto. E cinco. Agora é só recá-las. Então, aqui está a sua cana de arvore. Cada árvore que você planta vai precisar de um pouco de arvore para que ela se passe. Então, vai precisar de arvore regularmente. As plantas de arvorecerão serão brancas, prontas e eles também derrubarem um pouco. E o grão ao redor vai ser descolorado. Agora é só mesmo regar até ficar com uma cor melhorzinha. Elas até começam a brilhar muitas vezes, estão a ver? Isto é sinal que já estão completamente regadas, já não precisam de mais água. E, mais uma vez, também se vê muito pelo chão à volta, tem aquele tom castanho. E quando nós fazemos tudo bem, já não tem esse tom castanho. E esta já está mesmo a crescer. E também, se estiverem perto umas das outras, podes regar ao meio o que vai regar as duas plantas. Eu já não tenho mais água. Tu podes pôr aqui o teu regador ou podes ir ali à ribeira para também poder rebestecer a água dele. Mas tens este aqui, está ao perto. Ah, lindo, não é? Olha isto. Olha como grande a árvore já está. Estas já estão a crescer. Ah, eu sei. Tenho um dedo verde para estas coisas. Eu acho que isso é suficiente para um dia. Não, isso é verdade. Você deve ter tempo para explorar, de qualquer forma. Ok, obrigado. O jogo também traz o modo fotografia, gamers. Tu podes tirar umas belas fotos aqui neste jogo. Por exemplo, este passarinho que está tirado. Como eu estava a dizer, tu também podes chegar aqui e simplesmente encher o teu regador. Antes de eu terminar o dia para já e nós podemos ver as nossas horas, eu vou escolher aqui à volta para agarrar o resto das pedras. A não ser que usem o fertilizante rápido, elas normalmente demoram um bocadinho a crescer durante o dia. Normalmente é até a hora de se irem embora, porque a partir da hora de se irem embora é quando dá menos sol, é quando elas já não crescem, nem mesmo com o fertilizante rápido. Ok, obrigado. Vamos só agarrar o resto das pedras antes de eu me ir embora, porque existem aqui umas quantas pedras que eu depois vou querer pôr todas na minha mala. Eu agora vou arrastar a mala até a casa, por causa dos calhão estudos. Mas como eu tinha dito no começo, para terminar o dia, é só apanharmos o autocarro para casa. E vamos então para o nosso dia 2 de jardinagem. Ela disse que tinha deixado uma solicitação na nossa caixa do correio. Credo-me, aquilo não é só uma. Bom dia. Perdão, não posso estar aí hoje. Preciso planear o casamento. Estou fazendo o presente para o meu noivo. Marca-se. Você vai conhecê-lo em breve, não se preocupe. Preciso de alguns narcisos e você vai precisar de podadores para cortar alguns quando cortar os narcisos. Deixe-os na caixa de coleta ao lado de fora do jardim, na cerca, e amanhã cedo eu os pego. Certo? Tenha um ótimo dia. Obrigado. E a recompensa são 80 florins, que é a moeda do jogo. Nós podemos ver logo a nossa missão, que quer 8 narcisos amarelos. Mas claro, nós não temos ainda a faquinha para cortar. Ok, olá Leslie, como está? Tenho. A gente não sugere enviar postcards para fazer requests. Eles sempre queriam o jardim para nos ajudar a todos a despedir. São secretários que você precisa. Mas eu tenho eles na caixa, então você deveria entrar. Eu sempre tenho algumas ferramentas que você pode ter. Depois, se despegar na flor de plantas para pegar as frutas de coletas. Ou prudir as flutas para pegar as frutas de coletas para o composto. E não se preocupe, as flores sempre podem crescer de volta. Agora, se eu vier aqui ao meu composto, eu vou ter este aqui que não está cheio. O que eu vou poder utilizar para poder dar aqui um bocadinho nelas. Aquelas duas vão crescer rápidas, outras não. Agora, vamos pegar o nosso balde e vamos então à loja da Leslie. O que eu estava a ver é que não nos cresceu. Assim, à primeira vista de olhos, não nos cresceu ervas daninhas, o que é excelente. Não tenho que estar a tratar delas. Agora, a Leslie vai ter algumas coisas grátis. Nem tudo tu precisas de comprar. Obrigado, Leslie. E está de abrir mais tarde. Iremos ter uma missão envolver isto. E mais tarde também iremos ter aqui a nossa própria loja. Agora, vamos à loja da Leslie. E temos aqui umas quantas abas. Temos a aba dos acessórios para o nosso jardim. Temos a aba das ferramentas para o nosso jardim. E podes ver o regador grátis. Podador grátis que nós vamos querer agarrar. Temos a pá grátis e uma coisa que queres agarrar vai ser o spray anti-pragas. E eu já te vou dar aqui uma dica que eu não sabia inicialmente sobre o spray anti-pragas. Que aprendi depois. Rosa, vermelho, não preciso. Nós temos girassol. Vamos comprar pelo menos uma. Ou... Só posso comprar uma porque é extremamente caro. Agora, a dica que eu te quero dar é que isto... Eu comprei a primeira vez vários porque isto realmente acaba-se. Isto acaba-se muito pressa. Agora não dá para pôr porque nenhuma delas tem pragas. Mas isto acaba-se muito pressa e eu fui comprar mais grátis. Mas tu podes encher isto carregando na tecla certa para bombar e ele volta a encher. Agora, nós temos que agarrar isto. E como ela disse, nós podemos ter isto de duas maneiras. Onde está ali o corte? Nós vamos só cortar a planta. Ou pelo menos vamos cortar o mínimo possível da flor. Aparecem ali algumas coisas. Mas se eu quiser cortar o máximo da flor, eu posso cortar, por exemplo, aqui. O que vai cortar folhas e isso tudo. O que me vai dar mais material para o composto. Mas eu quero não cortar tudo porque só preciso mesmo da flor em si. E neste caso eu preciso de oito. Já tenho aqui seis. Vamos cortar estas. E podes continuar a cortar para fazeres, por exemplo, um buquê. Você deveria colocá-los naquela caixa roda pela peste. Esta é a caixa de caixa de robin. Ok, obrigado. Se alguém lhe envia uma carta de postcard, você sempre pode colocar o que eles solicitaram lá em exchange para o dono que lhe deixaram. Yeah! E vamos continuar a cortar. Eu já jogando a história deste jogo, um bom bocado pelo menos, sei que vai haver um pedido com muitas, muitas coisas. Por isso eu vou cortar tudo, mas tudo o que eu não precisar para já. Neste caso estas rosas todas e isso. Que é para depois poder ter mais pedidos para o dia a seguir. Só que por agora, vamos abrir aqui a caixa. Vamos então segurar para entregar. Está entregue. Ok, então dá-nos uns quantos sapos. E agora, se eu quiser colocar o sapo, é só ficar a carregar aqui no X, que me deixa colocar onde eu quero. E também podem rodar a direção do sapo. Por agora, eu vou colocá-lo aqui ao pé do lago. E este é exatamente a mesma coisa. Vamos rodá-lo para este lado. E está feito. Boa, lindo, maravilhoso. Bom, isto foi tão divertido. Foi bom estar fora do shopping por um pouco. Mas foi maravilhoso conhecê-te, querido. Você fez alguns excelentes trabalhos até agora. Estou muito orgulhoso. Mas não tenho dúvida. Ah, obrigado. Isto há de ser a nossa lista de fazeres. Era a lista da dona anterior, que faleceu antes de poder fazer. Isto vai ser a nossa mesa de construção, que ainda não podemos utilizar. Isto vai ser o nosso depósito de sementes, que também as flores vêm aqui parar. De ferramentas e o nosso coiso de decorações. Muitas vezes, quando tens muita coisa no inventário e estás a receber, vem parar aqui. Isto, claro, é o livro que ela tinha mencionado de variadas plantas e também NPCs que vão conhecendo. E algumas das dicas do tutorial. E também podem acariciar o gato. O que convém fazerem. Nós já entregámos as nossas plantas, por isso eu vou continuar aqui a cortá-las. Antes de terminar o dia, porque vai fazer falta para pedidos grandes. Vocês vão ter pedidos que vão ter que fazer uns quantos buquês. Um buquê de rosas normalmente requer 50 rosas gamers. Bem, eu sei que agora as minhas flores estão um bocado miseráveis. Mas realmente eu consegui juntar imensas rosas. Não tantos narcisos, porque os narcisos dão menos flor do que as rosas. E já, não parece nada de especial. Mas é um conselho que eu te vou dar. Corta tudo no dia anterior, porque volta a crescer tudo quando voltas cá no dia a seguir. E são coisas que depois ou podes para completar missões, ou podes para pôr à venda na tua lojinha. Que iremos ter mais tarde, conforme vamos aqui preencher alguns pedidos. Por isso, vamos terminar o dia e vamos avançar para o dia 3 e ver o que é que o dia 3 nos traz de novo. Vamos lá ver que tipo de notificações temos. Olá, Lori. Eu sou o João. Ah, o que é que é que você... um pouco de dias atrás, e disse que eu deveria descer. Você tem feito um trabalho incrível até agora. É um pouco estranho ver alguém que trabalha aqui, mais eles. Ah, claro, é o meu trabalho. E temos então umas coisas novas. Mas antes disso, vamos lá ver que pedidos é que nós temos. Ela quer que eu faça 3 cortes narcisos amarelos, 3 cortes tulipa vermelho, o que eu não tenho, que se calhar vou ter que comprar a semente. Vamos aceitar. E 5 cortes de peónia vermelho escuro, que também não temos. E 5 cortes de tulipa vermelho. Temos algumas missões. Primeiro eu vou-me querer ver livre aqui já das ervas daninhas. Vamos colocar isto aqui num sítio qualquer que nós temos é que pôr aqui trepadeiras, que é para podermos, pois, retirá-las. Vou pôr lá aqui ao pé do sapo. Já, vou deixá-lo mesmo assim aqui. E agora, eu não sei se tem as sementes de trepadeiras, se ela mais deu ou não. Acho que vou ter que comprar, porque eu não vejo aqui nada no meu inventário. Mas, de qualquer forma, aquilo já está colocado. Ah, ok, ela deu-nos. Ok. Já não vi lá nada. E acabei de lá ir. Eu sei. Eu sou muito bom nisto. Agora foi diretamente para lá. Assim, está bem. Vamos lá pegar estas três. E vamos para já regalas. Elas precisam disto para crescer, por isso eu vou tentar colocar aqui perto, não é? Porque ela deu-lhes três. E eu quero que elas cresçam todas aqui. Como elas são pequenas, podemos pôr assim perto umas das outras. Ok, não deixe-te aqui. Talvez eu não esteja lá ainda. Mas eu realmente espero que ver-lhes tudo se juntarão, me ajudem. Desculpe. De qualquer forma, eu vou sair. Eu espero que tenhas um bom dia aqui. E o que eu tenho que fazer, depois de tudo. Do que eu entendi, a Lori tinha uma grande relação com a antiga dona aqui deste sítio. Agora, eu quero colocar esta aqui. Normalmente, não é uma coisa que eu gosto muito, mas depois, mais tarde, podemos removê-las. Por isso, vamos já aqui plantar elas as três. Ou recar as três, neste caso. E agora, para completar isto, eu preciso de que vermelhas, tenho, mas não tenho para a outra. Para esta, não tenho realmente nada. vou precisar de sementos de tulipa vermelha e de peónia vermelha escuro, por isso, vamos um bocadinho até a aldeia. Olá, Robin. Você me pode ouvir? Isso é bom. Não se preocupe, eu sou amizade. Ok, se tu dizes, fantasma. Nem por isso, mas por que não? Eu sou Robin. Eu não disse nada antes, porque, bem, eu pensei que isso era um pouco sobrevendor. E os outros não sabem se eu ainda estou aqui. porque é que haveriam de pensar que ainda está aqui um fantasma, não é? Mas eu queria te dizer que este jardim já parece ótimo. Estou realmente impressionada. Estou muito orgulhosa. Não tem isto de quê? Se não se preocupa, pode-se ir para a casa, por favor, quando você tem um momento. Sim, estou a ver. Colocar um banco. Isso é minha. Ok. Quando eu finalmente tenho este jardim, e eu queria que seja um lugar para a toda a comunidade. Tem algumas pessoas incríveis aqui, que deseram um lugar para refletir e relaxar por um tempo. E, obviamente, eu nunca consegui fazer isso. agora, eu não quero colocar-te em qualquer pressão. Este é o teu jardim, mas eu realmente apreciaria se pudesse terminar a lista para mim. Mas isso é suficiente de me hoje. algumas das mais difíceis vai ser ajudar a Jasmine com o pavilhão, que requer realmente ter muitas plantas plantadas diferentes, que é para podermos dar-lhe plantas diferentes para ela encher o seu pavilhão. Outra coisa que eu não cheguei a fazer foi ainda remover isto tudo, arranjar a ponte para podermos ter o resto do jardim disponível. mas é algo que eu quero ver se consigo fazer. Talvez eu continue com este save em vez do meu original, da maneira que o jardim aqui está a ir, está a ficar muito mais bonito. Agora, vamos aqui à loja dela e vamos lá ver aqui as sementes. Tulipa vermelho é 40. Eu queria comprar umas quantas que é para nós podermos ter algumas a crescer e qual era a outra? Era a vermelha escura, piona vermelha escura. Vamos comprar pelo menos 3 de cada eu diria ou 4. Será que dá para 4? Ok, dá para 4. Fiquei na penúria mas deu para 4. O que interessa é que deu para 4. A pionia vermelha escura ou seja lá como ela se chama é como a rosa é um arbusto. Vai ocupar realmente imenso mas imenso espaço. E eu acho que ainda tenho bastante tempo por isso uma coisa que eu quero fazer é agarrar outro frasco disto não, não era isso que eu queria era agarrar outro frasco destes que vai ser necessário para nós podemos plantar elas bem depressa e agora estas como podem ver são pequeninas por isso eu vou colocar aqui ao lado destas e estas aqui como são arbusto como as rosas eu se calhar vou colocar aqui algumas ao pé da rosa vamos afastar esta assim muito bem se calhar vai ficar aqui ocupado aqui está o girassóis por isso eu não quero colocar no sítio onde está o girassóis vou colocar outra aqui e vamos dar bastante espaço e agora vamos regá-las e eu não sei se vou conseguir recortar ou cortar muitas hoje não é porque realmente o dia está quase a passar não sei se isto vai adiantar muito agora ou não mas para já vou colocar aqui umas quantas enquanto o sol ainda estiver aí por cima eu vou ver se elas crescem mais um bocadinho e não vai dar para tudo mas eu queria arrancar umas hoje porque senão isto vai se estender para o próximo dia girassol como ainda só tenho um vou já cortar este aqui porque depois realmente vamos precisar de bastante girassol e as sementes do girassol ainda são um bocadinho pouco caro estas também já estão a crescer mas acho que não vai ser tempo suficiente para crescerem todas por isso vou colocar o resto destas folhas aqui elas não precisam de água eu não tenho sementes novas posso é colocar estas aqui agora na minha mala e há exatamente o tempo já passou isto é uma missão que pode durar um, dois dias depende do quanto pressa vocês começam a colocar e a cortar estas plantas e como eu disse como já passou o dia estas já não vão crescer mais porque é como se o sol não desse bastante vida a estas plantas para já por isso temos que esperar até ao próximo dia mas eu vou arrancar na mesma os narcisos porque pode vir a fazer falta para o dia de amanhã e como as plantas aqui neste jogo não morrem no vosso inventário porque não tirá-las e dia 4 está a chover isto quer dizer que não preciso de regar as minhas plantas se alguém conhece alguém que pode construir um prédio é provavelmente a Leslie a mesa que eu queria colocar era para ela quanto para qualquer outro ela sempre trabalha tão difícil e gosta de vir nas manhã seria bom para ela ter onde para estar talvez se você fizer isso para ela ela vai pedir um dos seus clientes para construir um prédio para você ou tem uma criação na direita na chave com criatividade eu tenho certeza que você pode encontrar uma maneira de construir uma mesa de descanso é claro que sim é só preciso de calhaus não é tão difícil pode? talvez ok como você pode ver a chuva finalmente se tornou sim eu sei está a chuva jardim através de diferentes tipos de chuva pode ser um pouco tríquido as plantas reaccem a chuvas de chuvas de diferentes chuvas a chuva é boa isso significa que você não precisa de água as plantas é tudo no livro que eu mantive se você quiser ver não nem por isso não quero ver deixa-me tratar do meu jardim tipo há coisas que é conhecimento normal claro obrigado tal e qual como eu estava a dizer vai existir sementes diferentes umas que podem ser coloridas outras não normalmente é fácil de identificar quando uma planta tem sementes ou não vamos só colocar este composto todo aqui dentro e deixa lá ver as plantas claro não precisam de ser regadas elas não têm nenhuma infestação claro que eu posso já começar a cortar estas já para preparar elas para para a encomenda eu não quero largar isso e vou agarrar este coisinho aqui e este coisinho aqui que é para poder dar-lhes aqui o fertilizante para elas basicamente crescerem o mais rápido possível estas tal e qual como as rosas vai envolver bem massacrá-las e não era isso que eu queria mais uma vez massacrá-las a torto e a direito com a nossa tesoura mas como é no geral é mais em cima é mais fácil de cortar ela do que ao contrário das rosas já tenho um dos pedidos feitos só queria era mesmo continuar a arrancar isto antes de avançar para o resto mas lá dá o dia aqui passa rápido por isso tenho que despachar-me a assassinar a planta toda o arbusto vamos lá concluir um pedido e o outro também e temos os dois pedidos de ontem entregues agora este quer 5 cortes rosa vermelho 5 cortes girassol o que eu ainda não tenho 30 cortes rosa vermelho tulipa vermelha algumas delas eu vou já poder tratar as das rosas que eu tenho realmente bastante as da tulipa vermelha não tenho mas como eu puse o fertilizante não deve demorar muito tempo a crescer e o girassol também não tenho se calhar vou pôr aqui um bocadinho de fertilizante num dos meus girassóis que neste caso eu só tenho um único girassol não é? por isso fertilizante nele muito bem e agora vamos lá ver então a bancada de construção e agora podemos também criar buquês o que vai haver encomendas que requer buquês ou então podem pôr à venda agora banco de esquilo precisamos de algumas pedras as minhas pedras estão todas aqui 3 pedragulho normal que são estas aqui vamos passá-las 3 rocha normal que é estas aqui e 3 pedra normal que é esta aqui agora é só vir aqui vir à construção e banco de esquilo está feito e agora eu não queria pôr isto isto é tão irritante engano-me sempre e agora vamos lá arrumar então as pedras que agora já não fazem falta e agora é só colocar o banco onde eu quiser e bem me entender eu se calhar desta vez na moa de save eu coloquei aqui mas se calhar agora vou colocar aqui debaixo da árvore mesmo à sombrinha exatamente aqui lindo e esta aqui é que vai ser a nossa maior encomenda que é para termos direto à barraquinha para podermos vender as nossas plantas e não só e já vai ser enorme por isso é que eu estou já a adiantar algumas coisas agora eu acho que não falta-me um girassol para esta mas esta aqui eu já posso fazer por isso eu vou esperar que o girassol acabe antes de voltar lá falar com a Leslie e entretanto vou cortar estas plantas mais bonitas porque realmente os arbustos dão imensas flores também podes te sentar e relaxar e ver o tempo a passar e podes ver ali o teu girassol a nascer e agora podemos cortá-lo e com isto vamos realizar o último pedido os meus pedidos estão todos feitos e agora é só visitar a Leslie e colher uma semente a colheita ah já está aqui uma semente ok então podemos colher esta semente e agora temos uma semente rosa se quisermos aumentar o número de rosas que nós temos por aqui mas por agora como eu não quero eu vou guardar esta semente de rosa e vou guardar estas flores ou estas folhas e vamos lá ver o que é que a Leslie tem planeado para nós hey Leslie ainda estou aqui sim eu sei mas eu sou assim ok ok então não queres falar comigo ou o que claro não tem isto aqui hum oh não se preocupe sobre como eu sei a palavra viaja rápido aqui agora agora eu deveria fazer algo para te agradecer você quer montar um prédio para vender coisas do jardim eu acho que posso arrangir isso um dos meus clientes é um carpenter eu te digo o que ele chegou recentemente pedindo para alguns bouquets para a sua irmã e agora o jardim é o perfil não não claro obrigado o pedido dele vai ser bem grande neste caso 5 bouquets de rosas vermelhos 5 bouquets de narcis amarelos 5 bouquets de girassol amarelo o que eu vou precisar de comprar mais sementes e de papoilas vermelhas eu talvez que já que estou aqui a loja já está fechada não posso comprar vou comprar mais 2 ou 3 sementes de girassol mas claro gamers antes de terminar o dia deixando-te mostrar o meu save principal onde tudo começou deu a experimentar este jogo como eu disse nada ainda está aberto mas podes ver que eu tenho muita mas mesmo muita planta aqui ao monte que era algo que eu pessoalmente não devia ter feito mas na altura também não sabia o quanto é que eu ia precisar de plantar para avançar em certas partes da história mas podes ver aquelas que realmente não requerem muito espaço não há grandes problemas mas aquelas que realmente requerem bastante espaço ficam um bocado feio quando ficam assim umas juntinhas das outras por isso se for jogar este jogo toma atenção a isso para não deixares assim tão feio e tenta deixar mais bonitinho do que aquilo que eu deixei mas gamers isto é o começo de A Garden Life A Cozy Simulator um joguinho onde tu começas a tua nova vida como um jardineiro e tentar trazer uma comunidade junta outra vez através das plantas e das flores é um joguinho que realmente eu adoro passar umas boas horas mesmo para descontrair um joguinho que não te faz pensar muito é mesmo um joguinho bonito de te perderes neste mundo o que é que tu achaste de Garden Life A Cozy Simulator qual a tua parte favorita do vídeo diz-me isso nos comentários e claro se gostaste não te esqueças de deixar o teu like subscreve-se se fores aqui novo no canal e não quiseres perder nada de novo que eu venha a trazer e não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a plantar e a jogar também e não tchau e não tchau e não tchau e não tchau e não tchau